Bom pessoal, agora eu vou falar sobre uma coisa muito importante para vocês, que é exatamente as tintas. Um dos processos mais importantes do mundo da sublimação. Sem a tinta você não consegue trabalhar com sublimação, beleza? E aí eu vou fazer uma pergunta muito simples para você. E nós temos mais de 7 mil alunos no curso online e 99% não sabe qual é a marca da tinta que está na sua impressora. Você acredita nisso? E um pouquinho mais de mil alunos do curso presencial. Vêm alunos aqui de todo o Brasil, graças a Deus. E aí algum deles já trabalha com sublimação às vezes até 3, 4, 5 anos. E aí eu pergunto na sala de aula aqui, que é exatamente aqui. Viu, você sabe qual é a marca da tinta que está na sua impressora? Aí o cara fica meio assim, nossa Falcão, nunca pensei nisso. Eu sempre compro no mesmo lugar. Falei, pois é, e se o cara de repente trocou de fornecedor? Ou se a tinta foi importada, que eu já vou falar na próxima videoaula? Então você tem que ficar atento nisso. E aí que entra o conhecimento. E aí eu vou perguntar de novo. Eu quero que você responda no comercial.comunidadeweb.com.br. É importante que você interaja aqui com o professor. Você sabe qual é a marca da tinta que está na sua impressora? E aí cara, me responde? Então você tem que saber. Eu tenho certeza que quando você vai numa festinha de 15 anos, casamento, você não recebe lá, na verdade a gente até recebe, né? Num copo ou até num copinho plástico. Vem lá um refrigerante, por exemplo, uma coca. E aí você sabe se é coca-cola, pepsi ou dolly? Fica complicado. Você vai saber através do gosto. Mas na hora que a pessoa está servindo, você pergunta. Aí, viu? É coca, é pepsi, é dolly, o que é? O cara com certeza vai falar que é coca-cola, né? Geralmente nas festas, o pessoal serve de melhor ou o que as pessoas mais preferem. Não significa que a coca é melhor que a pepsi. Então, às vezes a gente sempre pergunta. Ou se você vai tomar uma cervejinha, você não fala. Viu, me vê uma cerveja aí? Geralmente a pessoa fala, viu? Me vê uma Skol, me vê uma Brahma, porque você sabe o que você quer. E com a tinta é a mesma coisa. Então, de novo, cara, qual é a marca da tinta que está na sua impressora? Viu? Não é o rótulo que eu quero saber, não, meu filho. No rótulo está o nome da loja. Em 99,9% dos casos está o nome da loja. Eu não quero o nome da loja. Eu quero a procedência, eu quero saber quem é o fabricante. Então, nós da comunidade web estamos entrando nesse mercado de vendas de produtos para sublimação. Equipamentos, tintas, papéis, insumos. Eu falei, eu vou entrar com uma pegada diferente. Minha esposa, há quatro anos, desde que eu comecei a montar aqui o curso, depois que eu fiz o transplante de rim. Para quem não sabe, eu fui transplantado, fiz hemodiários um pouquinho mais de dois anos. E aí, em janeiro de 2014, eu fiz o transplante. Certo? Foi a minha mãe que foi doadora. Bom também. Vamos tirar essa parte triste aí e vamos voltar aqui para a aula. Então, é importante você saber a procedência, tá certo? Nós trabalhamos aqui com a Tinta Gênesis e, como eu disse, a gente está com essa proposta nova de ter a nossa loja. Nós temos a loja aqui na Rua Bresser, número 149. E se você quiser adicionar, é 12-98237-1510. É o nosso WhatsApp para você tirar as dúvidas aí, quiser saber os valores, etc. E vai ficar mais fácil para a gente interagir e eu dar um suporte bacana para vocês. Vocês podem comprar onde vocês quiserem, tá certo? Existem vários tipos de tintas. Tem a Inktek, Mizinski, Morim, Jotec. Tem um monte de marca no mercado, tá certo? E aí, vai de você escolher o melhor para você. Agora, uma coisa que é importante. A nossa é Gênesis. A fábrica é aqui em São Paulo, em Guarulhos. Eu fui lá conhecer a fábrica, a procedência, a gente ficou namorando um bom tempo até eu optar pela revenda das tintas da Gênesis, tá certo? Agora, é assim. Se você está satisfeito com a sua tinta, com a sua marca, desde que você saiba qual é a marca da tinta, não é o nome da loja. Se você já sabe, está satisfeito, não tem nenhum problema, continue. Não precisa mudar aqui para a da Gênesis. Por quê? Porque não pode misturar a tinta, meu filho. Não é quando tiver lá um pouquinho lá no reservatório que você vai comprar aqui a nossa e vai colocar que vai dar merda, cara. Vai dar merda, escuta o que eu estou falando. Presta atenção. Todos nós gostamos de vender, mas eu tenho que orientar você. Porque se eu quisesse vender, eu falava, viu? Se você quiser, vem aqui com o Titio, troca aí a tinta, que é a minha melhor do mundo. E não é assim que funciona. Se você está satisfeito, continue, tá certo? Bom também. Agora, vamos imaginar que você queira trocar a tinta, não está satisfeito. Você não pode misturar. O que você tem que fazer? Levar para um técnico, ou se você manja, limpar todo o reservatório da tinta, as mangueiras. E aí sim, você colocar a tinta que você queira. Seja a nossa ou de qualquer outra marca. Desde que você saiba a procedência. Beleza? Nós trabalhamos com a tinta Gênesis, e a fábrica é aqui em São Paulo, em Guarulhos. Essa aqui é uma caneca preta, com tarja branca. Eu fiz um post na minha rede social, lá no Facebook. facebook.com.br comunidadeweb1 Você pode entrar lá e curtir a nossa página, caso você não tenha curtido. E aí está um preto perfeito. Você consegue essa cor aqui com outras tintas? Claro que consegue. Sendo uma boa tinta, você vai conseguir. Desde que tenha um perfil de cores, bacana. E você saiba também fazer o gerenciamento, tanto no CorelDRAW, Illustrator ou Photoshop. Não importa o software que você trabalha. Esses três softwares que eu conheço, que eu domino mais o CorelDRAW e o Photoshop. Illustrator eu não trabalho, mas eu conheço um pouco. O processo para você configurar lá o gerenciamento de cores é o mesmo, tanto no Photoshop, Illustrator e CorelDRAW. Professor, eu não manjo nenhum desses softwares. Eu posso utilizar outros? Sim, você tem o GIMP e você tem um outro aí, que eu até esqueci o nome que é gratuito. Eu vou colocar na descrição aqui, tá certo? Dessa videoaula. Então você pode usar os softwares gratuitos também, porque Corel, Illustrator e Photoshop são pagos, tá? E aí tem gente que faz no Word, tem gente que faz no PowerPoint. Não são softwares corretos para você fazer a sublimação. Uma que não dá para a gente controlar com o perfil de cores. Então, de repente, você está fazendo uma arte lá, vai imprimir, sai tudo diferente. Então é complicado. Você não consegue também fazer a arte do tamanho correto, determinar as medidas. Fica um pouco complicado, tá certo? Você consegue se sobressair. Eu tenho alunos que fazem no PowerPoint, mas Deus me livre, né? Não dá nem para comentar. Isso aí, cada um usa o que acha melhor. Então, essa aqui eu coloquei lá na minha rede social. E alguns alunos e até clientes têm vindo aqui para ver se é de verdade mesmo esse preto. Porque quando eu coloquei lá no meu Facebook, eu intimei as pessoas. Falei, ó, quando você vir comprar alguma coisa aqui, ou você vier aqui para o treinamento presencial, ou vir conhecer a comunidade web, você vai vir aqui e vai comprovar que é um preto real mesmo. Um preto igualzinho da caneca. E se você está duvidando, eu coloquei lá na rede social, você vai pagar um almoço para mim. Aí já vieram vários alunos aqui, até clientes, falaram, putz, Falcão, está bacana mesmo, hein, cara? Chique, hein? Então, com conhecimento. Não é só a tinta que vai resolver, não. A minha tinta não é a melhor do mundo, não, pessoal. Tá? Que fique bem ciente disso para você. Ah, o Falcão está vendendo as tintas dele. Todo mundo quer vender, cara. Só que, se você está satisfeito com a sua tinta e consegue fazer um bom gerenciamento, tem o perfil de cores, você vai conseguir cores vibrantes, exatamente como eu consigo aqui com a tinta Gênes, com conhecimento. Porque, infelizmente, as pessoas acham que é só imprimir, pegar uma arte lá no... De repente, pronta, que não sabe nem fazer arte. Vai lá no Google, pega lá uma imagem, coloca lá no Corel Draw ou qualquer outro software e só manda imprimir, não está nem aí. Não é assim que funciona, cara. Se fosse assim, ia ser fácil demais. Tá certo? Então, vamos aí para a próxima videoaula que eu vou falar sobre o dólar alto para que você possa saber um pouquinho mais dos problemas que acontecem com quem vende as tintas. Beleza?